Estamos no período de volta às aulas. Então, eu trouxe esse estojo escolar de pelúcia muito fofo, minha amiga. Tenho certeza que a criançada aí vai amar. Muito facinho de fazer, rapidinho. Você pode fazer várias cores, sair vendendo aí, ganhar aquela graninha tão sonhada no final do mês, não é mesmo? Então, minha amiga, se você já gostou da dica, deixa um like aqui pra mim, hein? Se quer aprender, assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo. Bora lá, então, fazer o nosso estojo de pelúcia. Olha que gracinha esse pra menina, tá vendo, ó? Eu coloquei velcro, bem fácil de usar. Cabe muito, muito lápis, muita canetinha, muita coisa mesmo. Olha que fofura, né? Então, vamos lá. É bem simples, tá? Vamos precisar de um pedaço de pelúcia nas medidas de 26 cm por 40 cm, tá bom? Bem pouquinho mesmo, dá pra você comprar um metro e fazer várias, vários estojos. Vamos precisar também de um velcro, tá? Mais ou menos do tamanho, de 26 cm, 25 cm, tá bom. Tesoura e uns olhinhos de feltro, tá vendo, ó? Isso é fácil você encontrar na internet, lá no Google, você coloca lá. Ou então, você mesmo faz a mão, tá? É bem fácil. E vai ficar, ó, dessa maneira aqui, ó. Vamos dobrar, vamos colocar ele do avesso. Dobrar do avesso, tá vendo, ó? Na altura de 13 cm, ó. Você vai dobrar 13 cm, tá? Bem retinho, bem certinho. E vamos fazer duas costuras. Uma em cada lateral, tá bom? Se você não tiver máquina, pode fazer a mão também. E vai ficar assim, ó. Tá? Uma costura simples, não tem segredo. Uma costura reta, tá? Você dá retrocesso no início e no final pra ela não abrir, tá bom? Agora, nós vamos pegar o nosso velcro, do tamanho de 25 cm, 24 cm, tá ótimo, tá? E vamos colar com cola quente. Você não destaca o seu velcro, tá, amiga? Você vai deixar ele juntinho as duas partes, tá? E vai colar um lado, do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo. Dessa maneira, bem na beiradinha, tá vendo, ó? Tá? Simples, né? Muito bem. Agora, nós vamos desvirar. Vai desvirar, ajeitar bem bonitinho. E vamos passar cola agora do outro lado, tá vendo, ó? Também usando cola quente. Simples, não é mesmo? Amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante. E a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem. Gratuito. De graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato. Não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora. Que lá no final do vídeo, eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. Bom, depois de desvirar o seu estojo, tá? Ele vai ficar assim. Aí, você vai colar o outro lado, né? E deixa colar bem pra não descolar depois, tá, amiga? Agora, nós vamos arredondar as pontinhas da tampa, tá? Você vai usar qualquer coisa arredonda, qualquer coisa mesmo. E vai fazer a marcação pra você cortar, tá? Eu fiz aqui a minha, ó. E é só você cortar onde você marcou. Bem simples, tá? Muito bem, olha. Já deu outra cara, né? Olha que gracinha. Agora, o que nós vamos fazer? É bem simples, né? Nós vamos decorar da maneira que você quiser. Eu, como eu fiz pra menino, eu fiz com a carinha de monstrinho. E o da menina, eu coloquei dois coraçõezinhos. Então, aí, você usa a sua criatividade, tá bom? A decoração fica a seu gosto. E é fácil, tá? Se você quiser fazer igual o meu, eu tirei essas imagens, essa estrelinha do Google. E o círculo, eu fiz à mão mesmo, tá? Eu peguei alguma coisa redonda e recortei. E eu colei dessa maneira, assim, como eu coloquei aqui no vídeo. E está pronto o nosso estojo. Não é fácil, minha amiga. Dá pra você fazer vários. Você comprar meio metro de pelúcia, porque eles vendem por meio metro, de várias cores, e fazer muito estojinho e sair vendendo por aí. Eu tenho certeza que você vai fazer sucesso, hein, minha amiga? Porque é uma coisa nova, diferente, a criançada adora. Então, olha o da menina que gracinha que ficou, né? Bem simples, não é mesmo? Então, é isso, minha amiga. Se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, hein? Porque toda semana tem vídeo novo aqui, hein? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga. Porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que veio no meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto. Então, vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. Porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!